Para Yelena e Zimbaeva, este pode ser o fim da linha. Uma das atletas russas barradas dos Jogos do Rio por evidências de doping, a bicampeã olímpica pode não ter outra chance de subir ao pódio. Eu entendo que alguém culpado seja banido. Sim, não há nada de errado nisso. Mas quando você é barrado dessa forma, sem uma razão específica, sem o benefício da dúvida, você é considerado culpado e precisa provar o contrário. O escândalo do doping russo veio à luz em 2014, quando um documentário da TV alemã mostrou atletas e técnicos admitindo o uso de drogas que melhoram a performance. A Agência Mundial Antidoping iniciou então uma investigação que revelou a participação do Estado no esquema. A conclusão acabou gerando a suspensão dos atletas russos. Funcionários antigos da agência antidoping russa revelaram também o sistema encoberto pelo governo durante os Jogos de Inverno de Sochi, em 2014. O esquema envolvia serviços de segurança e até o Ministério dos Esportes. Para alguns, as revelações não trouxeram surpresas. Não somos os líderes do doping, mas em alguns esportes temos o maior número de casos dos últimos anos. A Agência Mundial pediu que toda a delegação russa fosse banida. O COI resistiu, mas o número de atletas russos autorizados a participar dos Jogos ainda não está definido. O presidente Vladimir Putin disse que a ausência de algumas das estrelas russas vai ter um impacto forte na qualidade da competição. Todo mundo percebe que a qualidade das medalhas será diferente, porque uma coisa é vencer oponentes fortes, outra coisa completamente diferente é vencer adversários cujo nível está obviamente abaixo do seu. Vitórias assim têm um gosto diferente. Talvez nem tenham gosto nenhum. As autoridades russas estão pedindo reformas que tornem mais rígido o controle de doping e que restaurem a reputação do país. Ainda assim, este ano, a imagem dos russos vai ficar manchada.